A intenção do brasileiro de adquirir bens duráveis, automóveis e imóveis, por exemplo, caiu pela metade no período de um ano. Isto é o que mostra uma pesquisa realizada pela Associação Comercial de São Paulo. O estudo foi feito com base em 1.200 entrevistas domiciliares, em 72 municípios de todas as regiões brasileiras. A pesquisa aponta que, em março de 2015, 23% da população sentia vontade de adquirir carros e casas. No mesmo período, em 2016, o número caiu para 10%. Já os licenciamentos de automóveis, caminhões e ônibus novos no país recuaram mais de 23% no Brasil em março de 2016. Com isso, o primeiro trimestre encerrou com baixa anual de 28,6%, segundo os dados divulgados pela Associação de Concessionárias, a Fenabravi. Esta queda na intenção de compra de casas e automóveis se deve à crise econômica que o Brasil está vivendo. No último ano, subiu de 35% para 51%, o grupo dos que avaliam a situação financeira atual como ruim, e a parcela dos inseguros com seu emprego saltou de 35% para 57%. Os dados da pesquisa foram divulgados em abril deste ano. Associação de Concessionárias